Olá, bom dia para todos, tudo bom com vocês? Amigo está ótimo. Vamos a mais um vídeo, mas não deixe de dar o seu likezinho, dá uma curtidinha aí, avise para os seus amigos, se inscreva no canal e faça uma visitinha na nossa loja para conhecer nossos livros. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre talismãs e amuletos. Aqui, vou tirar daqui alguns do livro Fogo Prateado. Só alguns, aqui tem mais de 50, mas eu separei uns aqui para mim poder falar, os mais simples, os mais usados, que você pode encontrar com mais facilidade e os mais curiosos, tá bom? Então vamos lá. Abelha tem o poder de estimular em quem usa em forma de pingente ou broche a capacidade de trabalho, eloquência e obediência. Para que o filho se torne bom aluno, deve-se pendurar em seu pescoço um pingente de abelha. Interessante, né? Então vamos lá. Aranha. Sabe que eu gosto de aranha? Ai, eu adoro aranha. Aquelas teias. Gente, fazer aquelas teias não deve ser fácil. E são magníficas. O talismã da aranha deve ser fabricado a partir de metais e pedras, tá? Nenhum invejoso pode prejudicar quem a usa. Ainda aumenta a fé e a esperança em momentos difíceis. Viu? Um pingente, um broche, um brinco de aranha é fabuloso. Tá bom? Coruja. Decorar a casa com um talismã de coruja, que pode ser de metal ou cerâmica. Aquelas corujas, né? Que fica ali, parece assim. Desmancha o mau olhado colocado por outras pessoas. Porque a coruja tá ali só de olho, tá? No meu terreiro, eu tenho uma coruja enorme, desse tamanho, assim, ó. É a mascote do terreiro. Ela se chama Gertrudes. Ela é de cerâmica, ela não é uma coruja coruja, é um animal vivo, né? É de decoração e nós colocamos o nome dela de Gertrudes. Dragão. Talismã, usado como joia, evita perda de dinheiro. E na decoração da casa, funciona como guardião protegendo a casa. Elefante. Essa todo mundo sabe, né? Talismã que colocado em casa com o traseiro para a porta de entrada, traz boa sorte. Como joia em pedra, marfim ou madeira, fortalece o caráter e a memória. Viu? Nada como um elefante em casa. Ou pendurado, né? Ferradura. Ferradura. Talismã da boa sorte, traz dinheiro, prosperidade e proteção. Gato. Se há um gato em casa ou em pingente, ele elimina os maus fluidos enfiados por pessoas negativas. Viu? Vamos pendurar um gatinho assim, ó. Ou ter um, né? Lagartixa. Se existe lagartixa em sua casa, é sinal de boa sorte. Gente, vamos parar de matar a pobre da lagartixa. Ela come mosca, mosquito, barata e é limpíssima. Sem contar que ela tem uma carinha bonitinha, né? Eu adoro lagartixa. Como pingente, ajuda a ter orientação para que não se perca na vida. Olha, eu estou passando as páginas, mas tem vários, ó. É que eu separei unzinhos aqui. Hum, pentagrama. Ele representa os cinco elementos. Ar, fogo, água, terra e espírito. Representa o espírito assim. Olha aqui o meu pentagrama. Nessa posição, com esta ponta para cima, representa o espírito acima da matéria e é um símbolo da grande deusa. Invertido, assim, representa a matéria acima do espírito. A busca de ganhos temporais e é o deus do materialismo. Na wicca, esse símbolo é um símbolo satânico. Então, nunca se deve usar um pentagrama desta forma. Sempre assim, com a ponta e o espírito para cima. Tá bom? Sempre assim. O pentagrama é usado em volta do pescoço para a proteção contra vibrações negativas. Eu coloco na minha porta, no meu altar. Eu tenho pentagrama para tudo quanto é lado. Sapo. Deve usar esse talismã quando houver a necessidade de aumentar, multiplicar, multiplicar algo, seja dinheiro, fertilidade, opções. Porque o sapo, ele foi associado à fertilidade e à multiplicação. Porque quando ele resolve fazer girino, nossa, haja girino. É muitos. Então, é muito próspero. O sapo é muito próspero. Claro, em algumas ocasiões. Dá uma olhadinha lá no vídeo sobre o sapo, que vocês vão ver melhor sobre o sapo. Eu já fiz um vídeo falando só sobre o sapo. Tartaruga. Talismã que, quando usado na decoração da casa, evita todo tipo de mal. Se você estiver com um problema, toque três vezes com o dedo maior da mão esquerda. Tá? Esse é o dedo maior. Um, dois, três. Também traz longevidade para quem a carrega como pingente. Então, você pode ter uma tartaruga como pingente, né? Ou pode ter uma tartaruga em casa. A bichinha faz barulho, some de vez em quando. Mas só se você tiver espaço, tá? Porque ela precisa caminhar. Não adianta você querer criar uma tartaruga dentro de um apartamento, que não vai dar certo, tá? E não é tartaruga, né? Isso aí que a gente cria em casa é cágado ou jabuti. Porque tartaruga, que eu conheço, acho que é só marinha. Mas não importa. A gente chama todas elas de tartaruga. E todas elas trazem a mesma sorte, a mesma prosperidade, tá bom? Longevidade. E ajuda a espantar o mal. Gente, aqui no livro Fogo Prateado, tem mais de 50 tipos de talismãs e amuletos. Eu só separei alguns, tá bom? Esse livro está à venda na nossa loja. Dá uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha no índice, para vocês verem tudo o que tem no livro. É um livro fabuloso, tá? E temos os outros livros, tá bom? Por hoje é só. Deixe seu likezinho. Tchau!